Olá meus amores, um grande abraço, mas talvez já estamos de volta e nesse vídeo a chance, a chance sim sobre o auxílio emergencial e quem está com esse pensamento, o próprio ministro Paulo Guedes, do governo federal, é isso mesmo, está em discussão, esse debate pode acontecer agora em fevereiro, é isso que você vai acompanhar, porém, preste atenção aos detalhes, porque o ministro Paulo Guedes, ele não descarta esse novo auxílio, mas não quer dar dinheiro para a baile funk, como assim? Isso é polêmico. Olha gente, o ministro da economia Paulo Guedes e também os técnicos da pasta da economia, já não descarta uma possível volta do auxílio emergencial devido a essas circunstâncias de atraso na vacina e o desemprego, a economia, a grande verdade é que esse auxílio não era para ter parado não, e aí eles estão em debate, estão pensando sim em trazer agora em fevereiro, isso pode acontecer? Pode sim, preste atenção aos detalhes, tá? Essa possibilidade, gente, é vista como uma das últimas alternativas do governo ao que eles apontam como amplo cardápio de medidas. Olha que nome bonito, amplo cardápio de medidas. A avaliação que está sendo feita no momento é de que a recriação do auxílio emergencial, que custou mais de 294 bilhões de reais aos cofres públicos, seria incoerente, já que diferente do momento em que houve paralisação de atividades, fechamento de comércios e serviços, agora as cidades estão funcionando normalmente e é isso que eles têm a referência, o governo tem a referência nesse momento. Um auxiliar da parte de economia, um auxiliar do ministro Guedes, afirma que a ajuda emergencial foi dada para os trabalhadores informais não morrerem de fome enquanto estavam em casa. Agora, na visão da economia, os taxistas estão nas ruas, as cidades estão movimentadas, tem até baile funk acontecendo, várias festas, não vamos dar dinheiro para as pessoas irem aí para essas festas, para esse baile funk, enfim. Além disso, a justificativa para tentar postegar qualquer decisão sobre o assunto é de que ainda é preciso, ainda é preciso, olha só, sobre esse assunto é de que ainda é preciso verificar se o aumento de casos de coronavírus no país é reflexo do repique por conta das festas de fim de ano ou se realmente o novo cenário de segunda onda. Aí fica a questão, a gente para e pensa um pouco. Espera aí, como assim? Como assim? A justificativa para tentar postegar qualquer, para postergar qualquer decisão sobre o assunto é de que ainda é preciso verificar se o aumento de casos de coronavírus no país é reflexo do repique por conta das festas de fim de ano ou se realmente o novo cenário de segunda onda. Gente, ainda tenho dúvida. Segunda onda, lógico que já está acontecendo, isso já estava previsto. Bem, há auxiliares, né? Há auxiliares da parte da economia, Guedes, já admitiu que caso o país voltasse a ficar no patamar de mil mortes diárias por um longo período e novas medidas de restrição tiverem que ser adotadas, ficará difícil não voltar com esse benefício que é auxílio emergencial. Ele tem dito isso, né? Durante entrevistas, depois voltou atrás e disse, não, o povo entendeu errado, enfim. Mas já estamos aí a mais de mil mortes por dia, né? Essa é a grande verdade. Sobre esse cardápio de medidas do governo federal, alguns analistas dizem o seguinte, a ordem dada por Guedes é para que sua equipe busque primeiramente alternativas sem impacto fiscal nesse ano de 2021, preocupados aí com o teto de gastos. No cardápio de medidas já implementadas no passado por Guedes, aí vem aqueles benefícios que serão antecipados, por exemplo, pagamento desse terceiro salário dos aposentados e pensionistas, também a liberação do PIS, do PASEP, né? Será antecipado e uma possível também, uma possibilidade de antecipar o FGTS emergencial. Isso faz parte do cardápio de medidas para ver se aquece a economia e se resolve o problema. Só que vem várias perguntas. E as pessoas que não recebem o FGTS, as pessoas que não recebem o 10 terceiro, as pessoas que não recebem outro tipo de benefício, como o PIS, PASEP, essas pessoas vão ter que ir renda. E aí as perguntas vão acontecendo. Bem, além do auxílio emergencial, por exemplo, há como possibilidade a volta do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Famoso bem, aqueles trabalhadores que tiveram a redução de jornada, de trabalho, também a redução do salário, enfim, com o complemento concedido pelo governo. A alternativa, porém, só será acionada caso haja paralisação das atividades, o que não é esperado nesse momento pela parte da economia. O programa é considerado mais eficiente, pois, nesse caso, o público beneficiário é conhecido. No caso do auxílio emergencial, o número de fraudes, por exemplo, políticos, militares e outras pessoas que não teriam direito ao benefício recebendo, é considerado mais um desafio pela própria equipe do ministro Paulo Guedes. O que é dito? Não dá para fazer farra com dinheiro público. Isso é verdade. Segundo um interlocutor direto de Guedes, é muito cedo para falar em auxílio emergencial. Esse debate está sendo político e não pode ser irresponsável. Isso pode acontecer agora. Já em fevereiro, a gente sabe que alguns parlamentares querem, sim, debater, porque tem que liberar o auxílio. Porém, o governo agora já não descarta totalmente assim. Seria, sim, a última chance. Se não tiver como resolver, então vai o auxílio. Em resumo de história. Essa é a questão. Inclusive, foi feita uma pesquisa. E essa pesquisa, inclusive, que foi anunciada recentemente pela imprensa, diz o seguinte, que foram mil pessoas entrevistadas com abrangência a nível nacional, ou seja, em todo o país, no período de 11 a 14 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. Diz o seguinte, que mais de 50% da população brasileira defende, sim, que o governo recrie um benefício semelhante por mais alguns meses. Fala-se em mais três meses, em cinco meses, enfim. A maioria da população, de acordo com essa pesquisa que foi divulgada, a pesquisa XP e PESP, mais de 50% da população. Como tem a questão de erro, a questão de que são 3,2 pontos percentuais, então estaria aí no empate técnico. Bem, a grande questão é essa, que o governo não queria, mas agora já não descarta a chance de voltar, sim, com o auxílio emergencial. Alex, isso é bom? Isso é muito bom, porque antes não pensava em auxílio. O governo não queria, mas agora já não é mais descartado, mesmo com a pressão dos outros parlamentares, para debater a volta. O governo, pelo menos, já volta atrás. Isso está pegando o corpo, está aquecendo mais. Deus queira que seja aprovado o mais rápido possível agora em fevereiro. Estamos acompanhando para saber que fim terá essa novela. É mais um capítulo da novela Auxílio Emergencial. Em debate, agora em fevereiro de 2021? Vai voltar o auxílio? Isso, vamos saber nos próximos capítulos. Não esquece de dar um joinha, de dar online, que é importante você fazer isso. Dessa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Aqui é para você se inscrever, ó, aqui embaixo. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Auxílio Emergencial 2021. O ministro Paulo Guedes não descarta agora essa chance. No fim do túnel, né? A última luzinha, a última, digamos assim, a última coisa a ser feita seria prorrogar o auxílio emergencial, como o governo está pensando. Mas é uma esperança. A informação aqui é de primeira e o principal verdadeira. Doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, o verdadeiro resumo do que está acontecendo. E você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá no Instagram. Blog Alex Silva. Dá a sua opinião a respeito disso. É importante saber. O governo agora já não descarta mais. É possível? É possível. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.